Vamos falando agora de obras, a gente fala sobre posto de saúde, gente, porque moradores do bairro Jardim Maristela e da região aguardam pelo retorno da unidade básica de saúde do bairro. A nossa equipe de reportagem procurou, inclusive, a prefeitura para obter respostas a essa demanda de quem usa o serviço público. E quem traz as informações para a gente sobre esse posto de saúde lá do bairro Jardim Maristela é o repórter Emerson William. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito já concluiu a reforma e ampliação na estrutura da unidade básica de saúde ao BS do Jardim Maristela. O empreendimento foi dividido em duas etapas, a primeira sendo iniciada no ano de 2021. Ao todo, o valor da licitação das obras ultrapassa R$ 1,7 milhão em investimentos. O local está fechado desde setembro do ano passado e os pacientes da região estão utilizando os serviços da unidade localizada no bairro Novo Oeste desde então. Apesar do prédio estar pronto, ainda não há previsão de reabertura. Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas, ainda falta uma vistoria para a troca do padrão de energia, que deve ser feita pela Electro, antes de iniciarem as próximas etapas que antecedem a volta ao funcionamento. O Wilson é diabético e precisa ir todo mês ao médico para fazer os exames regulares. Mas o que antes era fácil se tornou mais complicado, pois ele, que mora ao lado da unidade, precisa se deslocar dois quilômetros até o bairro Novo Oeste para as consultas. Agora, ele aguarda a reabertura. Com certeza, espero sim, mas vai depender. Já tem um mês aí que está pronto, mais ou menos, e até agora nada. Eu acostumava a usar e sinto muita falta, porque ele está bem longe de casa hoje, entendeu? Já a Adélia também tem sentido a mesma dificuldade de deslocamento há quase um ano, o que também tem pesado no bolso. Aqui é o lugar que nós vêm pegar o remédio, lá ficou muito longe, lá no Orestim, está muito longe. Aí eu pego o remédio de pressão alta, então é longe para me buscar, tem vezes que eu tenho que comprar, né? Aqui está fazendo farta sim. Com a reabertura, a unidade deve atender, em média, 8.300 pacientes da região. E voltará a oferecer as especialidades de enfermaria, medicina familiar, fisioterapia, nutrição, psicologia e também contará com assistentes sociais e profissionais da educação física.